Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 29 de março, quarta-feira, e aqui nós encontramos o nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Pedindo que Deus fale no nosso coração, nesse tempo quaresmal, tempo de conversão, tempo de mudança, tempo de transformação. O Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. E eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso Pai. Eles responderam então, O nosso Pai é Abraão, disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe então, Nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus, Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amariais, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus então, continua essa discussão com os judeus. E eu falo que é uma discussão que Ele trava com cada um de nós. Nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de falta de fé. E olha aqui que Ele começa nos ensinando. Se permanecer, diz na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, o discipulado consiste não só em rituais. O discipulado consiste não só na participação da missa, numa oração. Não. O discipulado consiste na permanência. Na permanência do ensinamento de Jesus. Jesus que todo momento está nos ensinando. Jesus que a todo momento está ali falando, mostrando, provando. É aí que se encontra o verdadeiro discipulado. É por isso que a palavra de Deus é muito importante para nós. É por isso que a gente precisa ruminar, aprender, entender. Só que eu preciso fazer isso confiante e não desconfiado. A confiança ali de entender, olha, essa palavra me salva. Essa palavra me cura. Essa palavra me liberta. E Ele fala, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é interessante porque quando nós vemos essa questão da verdade, o quanto que se dissemina que a Sagrada Escritura é um livro vencido. A Sagrada Escritura não serve para o hoje. E na verdade não. A Sagrada Escritura é um livro de estudo, de vivência, de prática. Na Sagrada Escritura nós encontramos muitas verdades. Verdades que nos orientam. Ah padre, mas o mundo está dizendo totalmente o contrário. Tudo bem, o mundo vai falar talvez de coisas que vai nos fazer agir pelo mundo e para o mundo. A palavra vai nos falar para vivermos coisas para Deus. Coisas que na verdade trazem a salvação e a liberdade. É interessante isso porque Ele fala assim, mas a gente não é escravo. Por que você está falando que a gente vai ficar livre? E Jesus vem pegar e falar da escravidão do pecado. Da escravidão do pecado, onde a nossa escravidão tem a ver com os pecados que nós cometemos e ali ficamos aprisionados. É dessa escravidão que Jesus fala. E aí Jesus vai depois entrar em outro impasse que fala, olha, se vocês falam que vocês conhecem tanto a Deus, vocês me aceitariam. Porque é de Deus que eu saí e vim. Então, a dificuldade de olhar para Jesus e entender que Ele é o Messias, o esperado. É aquele que está sempre conosco, aquele que veio do Pai e trouxe-nos o ensinamento do Pai. Então, se eu o recebo, eu estou recebendo aquilo que é de Deus. Agora, se eu não o recebo, eu estou rejeitando aquilo que é de Deus. Então, o tempo quaresmal é esse tempo de abertura mesmo. Eu quero poder abrir meu coração para Deus. Eu quero poder viver mais intensamente a palavra de Deus. Eu quero poder permitir que o ensinamento de Deus na minha vida cresça e eu possa evoluir, me tornar uma pessoa melhor, ser uma pessoa de bem. É esse o querer. É essa a verdade que nos liberta e não nos aprisiona. Então, vamos rezar pedindo a bênção de Deus no dia de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto